A cunha meu cumpadre Rocinha e agora a pegadinha dos coros E a gente vai ligar pra quem? O pai da Elisângela que é um cabra revoltado e ele tem o maior ciúme da filha dele Pô, tem! Tem ciúme mesmo? Demais! Uma moça bonita dessa então eu tinha Então eu vou ligar e dizer que sou namorado da Elisângela Claro que eu vou mudar a voz porque pode ser que ele conhece minha voz né Elisângela? Pode ser que talvez Então vamos ligar pra meu sogro Ele traz você todo dia pro trabalho e leva né? Em busca da academia o dia inteiro Ó chefe Alô, é o seu Joaquim? É ele Seu Joaquim, tudo bem com o senhor? Melhor agora meu patrão Seu Joaquim, quem tá falando é o Cláudio Eu não sei se a Elisângela falou de mim pra o senhor Cláudio? A Elisângela? É a sua filha Sim É porque, assim, ela tá meio com vergonha de falar com o senhor, sabe? E aí ela disse, não Cláudio, ligue pra papai, converse com ele Meu amigo, deixa ele perguntar uma coisa Só uma coisa Pergunta O senhor conhece a minha filha de onde? Não, eu sou dono de uma loja aqui perto da loja que ela trabalha E a gente já tá namorando tem um tempo, o senhor não tá sabendo porque ela tá com vergonha de dizer o senhor Aí eu queria conversar com o senhor pra gente acertar essas coisas né? Engraçado, qual é o nome do senhor mesmo, por favor? Cláudio, meu nome é Cláudio Cláudio E o senhor tá... eu não entendi bem a formalidade Eu trabalho em Campo Grande também Sim, eu sei E assim, a gente já tá namorando eu e a Elisângela já tem um tempo né? Que tempo? Assim, uns três meses que a gente tá junto E assim, eu gosto muito da sua filha né? Com todo o respeito eu gosto muito dela E aí eu queria assim, conversar com o senhor porque a gente conversou hoje, eu e a Elisângela, hoje de manhã E ela tomou a decisão que vai morar comigo né? Como é que é? Ela tomou a decisão junto comigo que ela vai morar comigo E aí assim, eu queria dizer ao senhor que o senhor não precisa mais vir pegar ela no trabalho Nem trazer mais, porque aí a partir de hoje ela já vai lá pra casa Eu moro sozinho mesmo Aqui meu amigo, faz o seguinte Eu acredito que seja homem igual a mim Sou esse senhor O senhor tá entendendo? Hein? Qual é... Eu preciso falar que o senhor é agora Não é daqui mais uns dias nem duas horas não, é agora Mas a gente tá falando, é isso que eu quero falar agora Não, 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 isso não é... Isso não é conversa do senhor conversar comigo pelo telefone E nem com essa sua decisão não, meu amigo E eu não vou mais... Não, mas não é decisão minha, é decisão dela Meu amigo, eu já estou indo aí agora na loja Agora Agora Mas... mas... mas pera aí, seu Joaquim Eu... Elisângela, ele vai vir aqui Ele vai vir aqui, ele é nervoso Ele é nervoso É longe É longe o trabalho dele, é perto Então ele vai vir aqui já já Sua chamada está sendo encaminhada Cara, ele vai vir aqui, tá nervoso mesmo Já que ele não vem, vamos fazer o que, Fábio? Vamos se esconder aqui, vamos deixar ela sozinha Pra na hora que chegar a gente dar o susto Rapaz, ele vem mesmo, Elisângela? Vem Que bem armado, hein Que bem armado Que bem armado Eu vou dizer que foi tu que ligou É, o mesmo O namorado é tu, o Claudio é tu, não sou eu não Tô com medo Então vamos se esconder, hein, enquanto ele chega Vamos se esconder Chame ele Cadê meu sogro? Ô meu sogro Vem cá Rapaz, você é brabo, bicho Não, eu não sou Pelo amor de Deus, cara Calma aí, rapaz Isso, é uma das minhas únicas coisas que eu tenho A outra já tá casada Cê acha que algum vagabundo vai namorar com uma moça bonita dessa, rapaz? Você insulou permissão, rapaz? Cê é doido? É tudo que eu tenho É tudo que eu tenho, minhas duas filhas Agora eu falo o quanto cê ama esse seu pai Ai, eu amo o pai Mesmo porque ele protege demais, demais, demais Mas... Tá aí Ele tá até tremendo Aqui a mão dele Um aplauso aqui pro Joaquim, cara Todo pai tem que ser assim, meu irmão Tem que proteger seus filhos Eu vi que você protege sua filha muito bem, viu? Parabéns, viu? Desculpa Dá um abraço, cara Rapaz, eu fiquei preocupado Eu disse, vocês acabam de chegar aqui armados, né? Acaba brabo deles, né? E o homem ainda tá respirando, rapaz Prazer, bro Arruma um papo d'água, peraí Arruma um papo d'água, hein? Não, é que a situação... O cara dizendo ainda que tá morando com o seu filho Já liguei pro meu cunhado lá em São Paulo Falei, vai embora hoje ainda Ah, como é que o cara me liga? Você nunca esperou que você ia cair numa dessas, né? Jamais, jamais Se me der Agora que ele tá vendo que sorriu, ele tava tão nervoso Cara, agora é muito bom Te agradeço imensamente, valeu mesmo Valeu, valeu